Zona Leste de São Paulo Chico de Strava Eu não fico vocês quiserem A Batalha da Arte fez O ZDN fez Ele aqui é a Batalha da Arte Mas pude atenção Vai pro movimento hip hop Vai começar a segunda fase Quem vai começar atacando é o Barroso Quem vai responder é o Play O que é a batalha agora? Vai gritar o que? SEMRE! Agora podemos começar Chama aí, chama aí É isso aqui É isso, cara Isso é pitch, cara Isso é pitch, cara Isso é pitch, cara Isso aí é pitch Levanta, amor Não, não, não Levanta, amor 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 Eu sei que a noite é escura, mas eu sou raro Qualquer canto cê sabe que eu broto o rio de jade a ficar claro Eu sou um sol independente, por isso eu tô na tua frente Só mostra minha cruidão e ainda prender na tua mente Sei que tu é um zé, tipo a espada mais afiada Tô vendo também que tu tá aqui, tá com a corrente frateada Só que a nossa diferença né, que na minha frente você não representa nada É porque eu tô te atravessando, minha lança é a mais destacada Sua lança é a mais destacada Mas vai morrer, chuva de flecha é trezentos Cê tá vendo? Esse é o plano, faço rima, cotidiano Fazer verso é versado, é versátil, é o que eu amo Cê tá entendendo eu não me engano Esse que é o vacilão Minha luz, mesmo sendo negro, acabou com a escuridão Acabou com nada, eu não acabo, mas eu quero É porque você vê um exército de um homem Só eu sou um que vale trezentos É porque você vê um exército de um homem Sabe que agora eu bato num acréscimo Na entonação que foi ótimo Na rima foi péssimo Igual você Cê quer falar das minhas ideias? Sua cima foi toda clichê Como se fosse um papo da hora Que eu nunca tinha escutado Como se você fosse um moleque Que aqui nessa roda é o mais brabo Quando eu sou o mais brabo Eu tento e sou o mais esforçado Quer julgar o que é clichê Porque tem um caderno de rima toda anotado Cê nota a diferença Ainda quer dizer que eu sou clichê Mas agora foi tu Que disse que eu sou igual a você Fica com isso Fique a mire Cê mosca Defina o seu bloco de notas Tá vendo? Então faça essa aposta Porque se eu volto pro verso É um dois pé na porta Um dois pé na porta Mas vou tá sem uns na brasa É porque meu bloco de notas É bloco de casa Só faz eu passar Outro dia eu te ensino Nessa missão Minhas notas montam bloco E é sua demolição É demolição Até porque cê é aluno E levantar os blocos de casa Na mente não guia o plumo Parceiro Cê entendeu? O grego é incrível Que se tijolo por tijolo Então a minha casa mete um nível Pô, 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 pô Uma sala de palmas Vai passar a cadeia 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 Vai ter que ser Certo? Quem começou atacando Tá à minha direita Curtiu e acima com Barroso À direita do slow Passa barulho O grande responde Acho que ele foi superior 서 grita aí Uuu Mason Ajude aí Eu ele No máximo respeito E tal pro boncade Não gostou Aquela bomba De parabéns Certo? Sure Barroso Uuuu Soty Moore Play We Corporamos Lá em cima Curtiu e mais Um Barroso A minha direita Barroso Um, dois, três, quatro, cinco, dez, sete, oito Tá levantando, Will? Nove, dez, onze Pode abaixar Levanta mais o que o Jesse mais do Blade Aqui, ó, a minha esquerda Blade vai lá em cima O número foi, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E em diante Blade levou o primeiro Nada está perdido Porque me adustou Tudo que vale Volta! Levanta a mão oоїd Levou, levou, levou Levanta a mão o neoliberg Não há o quadra, na nave, protege Levanta a mão Ei, ei, ei Ei, ei, eh Se a vitória é uma conquista o engreICE também faz parte Tudo pela arque, tudo pela arque Tudo hip-lobe, quem tá pronto, o povo vai de grita Tudo pela arque, tudo pela arque Começamos a falar de construção Esse era o critério, catapélias de caminho Eu montei a escada pra subir o castelo Sabendo, esse é o universo, é o manifesto Pra poder fazer os versos que é completo e eu contesto Esses cara aqui quer criticar Só faço a minha parte, a dos outros deixa pra lá Só vou, se for pra poder ajudar, se for pra atrapalhar Defino ficar no meu lugar Eu faço a minha sua, porque tem a falar besteira Sem pedra no meu castelo, construí o meu de madeira Então, eu aprendi assim Eu sempre segui sendo original Do meu início ao fim A verdade a gente até fala de construção Vou explicar uma parada logo para ti Eu sou Deus Shiba, trabalho com destruição Eu vou destruir, pra poder reconstruir Pode destruir, é aliado Porque reconstruir essa parte eu mesmo faço Saber você? Essa é a semente que foi plantada O castelo de madeira era antigamente Então por favor reveja o seu compasso Primeiramente, destruído não rima com o que eu faço Você fez a sua parte E eu fiz a minha Igual Mônica Fiz a minha parte A da turminha Você fez a da turminha Você continua Mas nesse quesito Você nunca foi o rei da lua Esse aqui é o critério Sou cebolinha E hoje vai perder de 2 a 0 Não vou perder de 2 a 0 Minha saga continua Eu não sou astronauta Eu sou o dono da rua Eu sou a quebrada e também sou dono dela Eu sou a rua, a viela e a sua favela Eu sou a rua, a viela e a sua favela Terceiro 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 Teu par Teu par Teu par Essa é a história de um Anão que se chamava Ah, não deixava, não deixava Essa é a história de um Anão que se chamava Ah, não deixava, não deixava Será que o FD vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O anão já deschavou, enxocou o cara que não batiu E vocês querem ver ele? Saque! Volta! Volta aí, caralho! Tá mega! Eu vou aí, hein? Eu vou lá! O luto tá tão mais pesado, tipo o sumô, o luto tá tão rompendo Não sei se ele vai acender, mas eu vim com o meu espírito aceso Eu consigo respeitar, que sou eu que tá na tua frente Eu sou anormal, eu sou Marechal, por isso meu espírito é independente E é por isso eu vou com calma, por assim os campos minados Porque eu caminho com a alma Cê quer falar de Marechal? Sou cria dele desde junho, tipo Mano Brau Tipo Mano Brau Caminho com a arma, o campo minado meu é astral Você não tem eu, sabe que agora cê tá no pé A MC Blade, cê não é o Chico Xavier Eu não sou Chico Xavier É, mas essa é a disciplina Aprendi com a minha mãe, nunca pise em uma mina Essa aqui é a cena Cê bateu de 20 comigo e arrumou problema Não é até o último homem, cê sabe que eu já tô nessa proposta Tava na minha mãe irmã, até a última mina nas costas Cê não entendeu? Cê não entendeu? Sabe que agora eu tô nessa pista Olha o espírito santo, até a live era machista Realmente a live era machista Mas a luta delas é elas que vivem A gente complica, isso que é foda Bom aliado Quanto tempo elas passaram sem ganhar o fruto do trabalho É por isso que hoje eu vou apoiar Mas se tiver machista LGBT no palco Os machão vão querer vaiar Isso é muito fácil Aqui você falar Abraçar que é difícil Garcanta é cagarechar Só que eu tenho várias gente dessas aqui na família Tudo é gente, é consciente No verso segundo na trilha Sabe por que eu não me perco na rima meu mano? Porque eu respeito todo mundo como um ser humano Boa! Uma salva de palmas Peça uma salva de palmas Peça uma salva de palmas Boa! 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 Vocês é importante Vão decidir quem vai bater de espaço É! Tá no peito de cada um Quem começar atacando o terceiro round Está à minha direita Valeu o round por completo Seu hashtag espanela Curtiu a cima do Barroso Passa muito barulho Boa! 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 Boa!